Boa noite, cabe-lhe apenas dar as boas-vindas a todas e a todos e agradecer ao Andy Banda Pereira mais uma vez a disponibilidade para estar cá connosco a discutir e precisamente a trazer a discussão à sociedade civil temas tão pertinentes como este que hoje cabem aqui neste chapéu precisamente da educação e das sexualidades e portanto sem mais delongas irei mesmo passar a palavra, toda a gente sabe quem é o Andy e porque é que está cá e depois obviamente haverá um espaço para debate e para perguntas que o Andy também irá explicar nos encantados Até já, então Obrigado, muito obrigado Bem, muito boa noite a todas, boa noite a todos Trata-se do seguinte então Primeiramente eu gostaria de explicar como é que esta conferência especificamente surgiu Porque a ideia de uma conferência sobre educação, então vinculá-la à sexualidade Educação não é a minha área de pesquisa nem a minha área de investigação Nem eu sou um educador no sentido de um educador como Paulo Freire, por exemplo Que imagino que talvez seja conhecido, um grande educador brasileiro Não se trata desse tipo de educador que eu sou Mas essa conferência surgiu através de longos papos, longas conversas Com uma grande amiga que é integrante aqui do PAN, que é a Lúcia Pedro Então nós ficamos horas conversando E nessas conversas não havia como não chegar à questão da educação E nós tínhamos pontos de vista um pouco antagônicos quanto à questão da educação E sobretudo o aspecto da escolarização E ficávamos horas conversando e um dia a Lúcia me disse Andy, tu precisas fazer uma conferência, uma palestra, alguma coisa Sobre educação especificamente Sobre educação especificamente não Porque, afinal de contas, não é essa a minha área de investigação Agora, na minha área de investigação Não há como não estar inserido diretamente dentro do universo da educação Seja a educação formal, seja a educação familiar Ou outras modalidades do processo de educação Então veio a ideia de fazer, aí sim, uma conferência Para nós, então, tratarmos da questão da relação de sexualidade e educação Na minha, então, quando eu fui confeccionando esta conferência Claro que, então, me deu vontade de falar algumas coisas sobre educação de fato Mas não me arvorando a trazer teorias de educação Porque existem teóricos da educação, como eu mencionei, como eu falei, por exemplo Então eu não quero, evidentemente, me arvorar a isso A estabelecer aqui, ou falar aqui, de teorias minhas da educação Claro que eu vou martelar, vou dizer assim, nas minhas convicções sobre educação Inclusive no que diz respeito à minha própria experiência Então essa conferência, ou essa tertúlia, que aliás, na verdade Às vezes, sim, aquela outra minha anterior foi uma conferência de fato Essa eu não quero que seja uma conferência Eu quero que, de fato, isso se transforme rapidamente em uma grande tertúlia Onde aqui faça um acalorado debate, enfim, em termos de perguntas e respostas E tudo mais Eu só vou, então, na verdade, conduzir isso Essa é a primeira questão quanto à confecção Quanto à ideia que eu tive, então, para estruturar esta conferência de hoje à noite Essa tertúlia de hoje à noite A segunda questão, então, é a minha relação com a educação Que foi, então, quando eu disse, ah, mas, tá bem, afinal de contas Eu tenho uma vida inteira, de uma forma direta ou indireta Ligado, ligada à educação E se deveu a um fato, enfim, interessante, talvez De eu ter nascido em uma família dona A família era dona de escola O meu avô, minha avó, eram donos de uma escola De um colégio privado De, do que seria, o que se chama aqui, primeiro ciclo Primeiro ciclo, não Aqui é o EB1, EB2 e EB3 No Brasil, isso tudo junto forma o primeiro ciclo O segundo ciclo é o secundário Então, a minha família era dona de uma escola na cidade Era a escola privada mais, enfim, mais conhecida De maior expressão E eu estudei nessa escola Todo o meu período de ensino básico E me lembro muito bem De, sem dúvida nenhuma Tenho certeza que foi As primeiras coisas com as quais eu brinquei Quando criança foi de dar aula Em salas de aulas vazias Com os alunos imaginários Nas cadeiras e eu dando aula Porque eu brincava, literalmente, dentro da escola A escola era um terreno enorme Os pavilhões e os edifícios E na frente morávamos nós No outro lado da rua Então, o meu playground Era a escola Porque lá eu estava o tempo todo E a minha vida inteira de infância E pubertade, adolescência Era na casa dos meus avós Minha mãe, meu pai já então falecido Ouvir os professores falarem o tempo todo O professor falando, minha mãe falando Meu avô falando E tudo mais Foi uma época muito interessante Porque eu vivi, naquela época Os perigos da ditadura no Brasil Então, houve Eu nunca me esqueço desse detalhe Por isso, eu achei interessante Fazer uma conferência sobre educação De fato, as coisas me marcaram Porque em 1972 Eu estava na segunda série Lá no Brasil se de sede ao ano Segundo ano Veio uma grande reforma Do sistema de educação nacional No período da ditadura E era um perigo Porque falar mal dessa reforma Era um problema gravíssimo E era uma reforma Que, evidentemente, qualquer pessoa Com dois dedos de testa Entendia E percebia Que aquilo era Enfim, uma agressão A educação Então, era um cuidado Porque às vezes tinha que ter cuidado Para falar certas coisas Porque havia um pequeno ali Um minuto Que poderia sair por ali Falando qualquer coisa E comprometer Então, essa foi a minha vida De adolescência De puberdade Adolescência E, na verdade Tudo isso, claro Apesar de eu ter tido Inicialmente Uma carreira Noutra esfera Acho que essa história também Para quem esteve Na outra conferência Mais ou menos sabe Eu tive uma carreira Primeiro, uma carreira acadêmica De, sei lá Quinze anos De formação Na área de música Musical E depois Uma carreira de vinte anos Na área musical também Mas, eu posso confessar Hoje É tão bom confessar isso Que, nos meus vinte anos De maestro Verdadeiramente Todas as vezes Que eu dizia A sua profissão Ou qualquer coisa Assim, músico Ou maestro Me custava um pouquinho De trabalho Porque, verdadeiramente A única coisa Que eu verdadeiramente Sentia que era Era professor Nada mais do que isso Nada mais do que isso Como se estudasse Era absolutamente Tudo isso Ser professor E quando eu estava Diante da orquestra Eu não estava fazendo Outra coisa Que eu estava ali Dando aula Pronto Enfim E assim foi E toda a minha vida Mesmo de maestro Eu sempre estava Ligado diretamente A atividade de magistério A lecionação Dando aula Na universidade Depois Nos últimos anos Até vir a Portugal Como regente de orquestra E professor E aqui em Portugal Casualmente Eu tive uma experiência Fantástica Dolorosíssima Depois me explicou Mas fantástica Como professor Do ensino Então sim EPI 1 Como professor De atividades Extracurriculares E foi uma experiência Bárbara No sentido Aqui e ali De ver o que vi E ter experienciado O que experienciei O sentido do Max Que foi fantástico Estou dizendo No sentido do Esse ruim Não é o ruim Porque Era ruim Não O ruim foi Porque foi uma experiência Realmente Um momento da minha vida Muito impactante Realmente muito impactante Então essa é a minha Ligação direta Com educação Portanto entendam Que eu não sou Um teórico Da educação Sou um teórico Da sexualidade E não da educação Pronto Então esse é o segundo ponto Que eu gostaria de colocar Que eu gostaria de colocar